Fala meu povo, aê, assistimos Dois Papas, filme original Netflix, que chegou essa semana no catálogo e que também está disponível em algumas salas selecionadas de cinema aí pelo Brasil e pelo mundo, por motivos de Globo de Ouro, Oscar, enfim, é um filme de festival, assim como o irlandês foi, primeiro fez o circuito de festivais, foi apresentado a diversos críticos especializados do mundo inteiro e agora chega na Netflix e nos cinemas para poder entrar aí nessa corrida do Oscar, enfim, no Globo de Ouro já está. Antes de mais nada, vamos explicar o que é Dois Papas, de quem é Dois Papas e para que serve Dois Papas. Posso explicar? Para que servem Dois Papas? Para que servem Dois Papas. Por que temos Dois Papas? Para papear. Onde comem? O que vivem? O que fazem? Dois Papas só sendo para papear. Para papear, né? O filme é dirigido pelo Fernando Meirelles, nosso Fernando Meirelles, que também fez Cidade de Deus e ensaio sobre a cegueira e eu achei muito engraçado que eu estava lendo uma matéria dele sobre o filme, sobre a indicação, sobre a indicação do Oscar e do Globo de Ouro e tudo mais e um jornalismo, um jornalismo, um jornalista virou para ele e falou assim, nossa, eu acho que Dois Papas é a melhor produção da sua carreira. E ele falou, muito obrigada que você acaba de me alforrear porque 100% dos conteúdos que eu faço, alguém chega para mim e fala, é, mas Cidade de Deus continua sendo melhor até hoje. E aí ele disse que ouvir isso pela primeira vez de alguém alforreou ele da sombra de Cidade de Deus. É aquela negócio, né? Quando você faz uma obra de arte, a tendência é você fazer outras obras de arte. Exato, mas demora. Da Vinci não fez 30 Mona Lisa. Ele fez uma Mona Lisa só, entendeu? Aí tu tem outras obras de arte, mas Mona Lisa só tem uma. É, é verdade. É isso, né? Não dá pra falar. Mas agora ele fez a segunda. Fez a segunda. Ah, era Brasil! E são Dois Papas. É isso aí. O nosso alto pardal tá lá fazendo o papo que tanto a gente pediu. A gente que pediu esse filme. É. Fernando Meirelles, durante todo o Game of Thrones a gente ficou, esse cara é a cara do papa. Esse cara é a cara do papa. Esse cara é a cara do papa. Fernando falou, cacete, tá bom, então vamos lá fazer um filme. Aí fez o filme. Foi isso. A gente que demandou esse filme aí. É verdade. Agora vamos lá, sobre o Globo de Ouro. O Globo de Ouro acontece agora no primeiro final de semana de janeiro, em 2020. Ai, que maravilha. E o Anthony Hopkins foi indicado como o melhor ator coadjuvante. O Jonathan Price foi indicado, ele é, o Anthony Hopkins é o Bento XVI, o Papa Bento XVI. O Jonathan Price foi indicado como o melhor ator em filme de drama e ele interpreta o Papa Francisco. Sim. E o filme foi indicado como o melhor filme no Globo de Ouro e eu acho que o Jonathan, ele está sensacional. E eu já estou torcendo por ele aqui como melhor ator em filme de drama porque ele está sensacional. tá fora do normal, tá fora do normal. Tá muito bizarro assim, como... Tá bizarro. Tá bizarro. Não, e eu vi uma matéria dele também falando que ele não é um cara muito religioso, então ele não se liga muito nessa história dos papas e desse rolê e tudo mais. A única coisa que ele sabe é que ele é igual ao papa. E ele disse que é muito bizarro quando você mergulha no passado de alguém que tem uma história de devoção. Um papa é um padre e tem uma história de devoção. E ele disse que não adianta, assim, automaticamente você se apaixona pelo altruísmo de um religioso, de uma pessoa religiosa que vive para a caridade, que vive para cuidar dos outros, para fazer o bem, para pregar a palavra de um ser superior. Enfim, ele falou que é mágico, assim, viver esse papo. Ah, é legal mesmo. Imagina que seja. E fora que é um show de liderança ali, né? É. São duas lideranças extremistas e é tão bonito ver isso, né? Porque a gente passa por um momento da humanidade de extremismos. É. Desculpa. Eita, me engajei. Onde pontos extremos não se ouvem nunca. Sim. E não se respeitam, não coexistem. É. Como seria se os dois extremos se encontrarem? É. Como seriam esses dois pontos de liderança que se divergem e que se separam, que na maioria das vezes não se respeitam, não se toleram? É. O Papa Bento XVI, que é o papa que assumiu ali em 2005 e ficou até hoje, enfim, ficou até 2012, ele é um papa conservador, do lado conservador da Igreja Católica. Apostólica Romana. Eu sei que tem outras vertentes da Igreja Católica. E o papa Francisco, ele é progressista. Então, ele falou muita coisa durante o papado do Bento XVI que iam meio que de encontro com as ideologias católicas apostólicas romanas. E isso gerou um pequeno conflito na Igreja, porque ele era um representante forte, ele era um arcebispo daqui de Buenos Aires, da Argentina. E ele falava muito, publicamente, assim, os pensamentos dele. E isso repercutia, ecoava, e a Igreja estava passando por uma crise. Enfim, isso gerou uma aproximação entre os dois personagens. Sim. Entre o Bento XVI e o Papa Francisco. E o filme é exatamente sobre esse encontro dos dois personagens e tudo o que aconteceu a partir daí. A crise da Igreja Católica, as novas ideias dos novos papas progressistas, novos padres e arcebispos progressistas, e tudo que a Igreja Católica almejava alcançar nessa nova era, nesse novo século, né? E eu achei muito legal, porque é uma história baseada em fatos reais, de uma relação real de duas pessoas que ainda estão vivas. ainda estamos vivendo isso que o filme mostrou. O Papa Bento está com 92 anos agora, se não me engano, e ele está lá recluso do jeito que ele falou que ficaria. Como ele desejou que ficar, né? Isso. E, gente, não repara o barulho é que tem um cachorrinho que está fazendo barulho aqui para entrar, mas a gente está gravando o vídeo. Cara! Então ele vai ter que esperar o vídeo terminar. E o Papa Francisco continua lá, maravilhoso, no Twitter, bombando, dando altas dicas para a humanidade e tudo mais, e sendo progressista. E eu separei aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme e o que a gente achou, mas eu separei aqui algumas curiosidades do que é verdade e do que foi maquiado no filme. Coisas que, enfim, o entretenimento agiu ali, que eu acho legal a gente saber o que realmente aconteceu e o que não aconteceu na história. São alguns itens só. O primeiro é, Jorge Bergoglio, que é o nome de nascença do Papa Francisco, terminou um noivado para virar padre no filme, mostra que sim. Sim, sim. Que ele terminou um noivado com a Amália, que era a namorada dele e tudo mais. A Amália existe na vida real. Ela foi uma namorada de infância dele. Do Jorge. É. E ela, simplesmente, eles se afastaram quando eles ficaram adolescentes. Ele mandou uma carta para ela, dizendo que ainda era apaixonado por ela e que se ela não ficasse com ele, ele se tornaria padre. que só existiam dois destinos na vida dele. Ou ficar com ela ou virar padre. E a família deles não deixou eles ficarem juntos. Eita. Foi proibição familiar. O relacionamento. Então, ele não terminou o noivado para ficar, para virar padre nem nada disso. Então, foi a parada de ele ir na igreja e o padre tinha recebido um sinal. é realmente para o filme ter um contexto diferente. Mas, enfim, Amália existe, ele realmente era apaixonado por ela e na vida dele só existiam duas possibilidades. Ou casar com Amália ou ser padre. Como a família proibiu o casamento, ele acabou virando padre e é isso mesmo que aparece lá no filme de uma forma meio fantasiosa. Ah, mas eu gostei. É legal também. A história original também é legal, né? É, morre no cena de reais. Exato. Aí temos aqui, é verdade que ele entregou padres à ditadura na Argentina? Né? Aquele período tenso lá do militarismo na Argentina? Sim. Então, é mais ou menos verdade. Ele realmente queimou os livros, ele queimou todos os livros, ele proibiu a pregação política e, enfim, tudo aquilo que aconteceu no filme realmente aconteceu. Sim. Só teve uma coisa diferente que eu considero acho que a coisa mais importante, assim. Eu acho que pra dramatização do filme eles trouxeram aquela responsabilidade dele ter realmente dispensado aqueles padres jesuítas e por conta disso, da dispensa dele, eles foram presos. Não foi isso que aconteceu. Ele realmente dispensou esses padres jesuítas e eles acabaram sendo presos. Não foi tipo aquele vínculo que tem a cena do cara literalmente falando pra ele você dispensou e por isso prendemos. essa conexão direta na vida real não existe. Mas ele é muito julgado na Argentina por conta desses atos. Ele realmente pagou por muito tempo o exílio e tudo por conta disso. Essa parte é toda verdadeira. E aquele cara que aparece abraçando ele no filme que ele diz que perdoou e tudo mais esse cara ele emitiu uma nota depois que o Papa Francisco foi escolhido no conclave ele deu uma entrevista pra um jornal e emitiu uma nota oficial dizendo que ele não é responsável pela prisão dele. Que esse homem o Papa nunca foi responsável pela prisão dele. Que eram as ações dele enquanto padre que fizeram com que ele fosse preso. Não é responsabilidade de ninguém. Eu achei isso muito interessante assim é legal. É verdade mas também dramatização de filme e tudo mais. Hetzinger que é o Papa Bento 16. Acobertou mesmo o caso de pedofilia na igreja católica? Sim. Eita. Ele realmente sabia durante muitos anos. Ah, todo mundo sabia. Todo mundo sabia mas ele era o Papa teoricamente ele deveria fazer o que era certo e ele não fez. Ele realmente sabia da pedofilia e aquilo foi sufocando ele, sufocando ele até que ele perdeu a fé nele mesmo e no que ele fazia e aí ele politicamente decidiu sair da igreja católica. Então aquilo é verdade. Ele toca piano e é viciado em fanta? Sim. Ele toca piano, ele é viciado em fanta laranja, ele toma quatro latinhas de fanta laranja por dia. Nossa! Ele adora tocar piano bebendo fanta laranja e tem muita gente que diz que talvez a relação dele gostar de fanta laranja é porque ele é alemão e a fanta laranja foi criada e produzida originalmente na Alemanha. olha, não sabia disso. Por conta das laranjas e tudo mais. Então ele é viciado em fanta laranja. Tá aí, um vício que eu nunca conheço. Sua irmã é viciada em fanta laranja? A minha irmã não consegue. Ela passa um tempo sem tomar refrigerante, mas fanta laranja é uma parada que ela é fissurada. Eu achei isso engraçado que ele é viciado em fanta laranja. Ah, uma parada que eu li sobre isso, aquela cena que eles estão comendo a pizza e estão tomando fanta laranja, aquele lugar ali é um lugar recluso do Papa. É considerado um lugar sagrado. É o lugar mais íntimo do Vaticano. Caramba. E eles não gravaram no lugar do Vaticano, porque não pode, só os papas podem entrar ali realmente. Eles reproduziram através de descrição do Vaticano, o lugar, e essa cena nunca existiu na vida real, assim, ela nunca aconteceu ali naquele lugar. E se acontecesse o Vaticano nunca ia falar que aconteceu porque é um lugar sagrado. É, comeram pizza ali no lugar sagrado. Mas assim, se for publi da barraquinha que vende pizza, não sabemos, porque eu sei que essa barraquinha existe, de verdade, e que ela é um sucesso. Lá realmente na frente. Agora então, eu tenho muita vontade de comer essa barraquinha. Eu já queria comer pizza em Roma, ponto. Agora eu quero comer todas e essa. Exato. Eu quero sentar num restaurante que tem um prato de uma pizza só minha. Pra ter um caso de amor com a pizza. Exato. É, mas ela tem um caso de amor com o espaguete. Dolce, faro nem entre. Mas agora eu vou lá no Vaticano, na frente do Vaticano, na barraquinha, pra pegar aquela pizza quadrada e comer. Com fanta laranja. Ou café. Ah, fanta laranja. Ah, que legal. Eu quero, eu quero. Também. Aí a outra, é verdade que o Francisco relutou pra ser papa? Ele não queria. E o papado, a galera lá do Vaticano queria que ele fosse o papa realmente em 2005. quando o papa Bento XVI foi escolhido. Eles queriam um progressista naquele momento e ele não quis. Ele falou, sete infernos, para de me escolher. Ele já queria se aposentar. ele não falou sete infernos. Não, ele não falou, isso é coisa de Game of Thrones pra quem não conhece. Porque as pessoas podem falar, se você tá falando de papa. Tem um cara, é, que realmente... Calma, calma, foi só uma referência nerd aleatória aqui. Mas, ele... Ele não queria ser papa em 2005. Ele já queria se aposentar. Ele já estava de saco cheio em 2005. Mas é, tipo, todos os princípios dele estavam servindo pra nada. E aí a galera falou pra ele que ia votar nele porque é tudo roubado. Nós já vimos ali nesse filme que é tudo roubado. Eles conversam antes. Não é roubado. Ah, eles conversam antes. Isso não é roubar. É, sim. Todo voto é assim. Tem que ser secreto. Não, mas é porque deles tem que ser a maioria. Então tem que rolar uma politiquinha ali. Tem que rolar. Mas, ele pediu expressamente pra todos os arcebispos esquecerem ele nessa votação. Ele foi um em um falando não vota em mim, vota no Bento XVI. Não vota em mim, vota no Hetzbergh ali, ó. Não quero eu. Não quero. Não quero. Me esquece. E aí, 12 anos depois estava ele latendo o papa. Meio que eles mostraram isso, no filme, né? É, ele foi mais amistoso. Ele, tipo, ele fala, ah, não, gente. Eu não quero. Ele quer. Eu não quero. Mas ele fala que não quero. Me deixa, sabe? Os papas se encontraram mesmo no Castelo Gandolfo, que é aquele encontro do início do filme que eles têm. Que é a Casa de Verão do Papa. Isso. Então, eles tiveram oficialmente um encontro secreto. Que foi uma reunião secreta entre os dois. Nossa, que maravilhoso isso. foi dito pelos assessores do Vaticano, porque tem muita coisa que acontece que não pode ser falada. E eles confirmaram que eles tiveram um encontro secreto, sim. Mas esse encontro secreto não foi naquele período. Ele foi muito próximo ali da... do ato de abdicar do Bento XVI e da escolha dele como papa. Foi naquele período ali, assim, sabe? As coisas já meio que estavam encaminhadas. assim, então, não foi naquele período dois anos antes. E a gente não sabe o que eles falaram também, né? Não, porque é secreto, ninguém sabe. Então... Nossa, reunião secreta no Vaticano é muito maravilhoso. É legal, né? Existe todo um misticismo, então, no filme sobre essa reunião secreta. Da mesma forma que tem sobre a partida de futebol, que eles assistem no final do filme. final da Copa. Da Argentina contra a Alemanha. Existe um fato histórico também, registrado pelos assistentes do Vaticano, de que o papa Bento XVI visitou o papa Francisco e que eles assistiram televisão juntos. Esse é o registro oficial do Vaticano. Sim. E aí o Fernando Meirelles falou, vira o final da Copa do Mundo, que foi no Brasil, porque eu sou desses e eu não sou obrigada a ignorar esse fato. É a Alemanha contra a Argentina no Maracanã. Então existe, tanto que no final do filme aparecem cenas reais do papa Bento XVI e do papa Francisco se encontrando. E ele falou, tipo, o encontro foi real, eles assistiram televisão, eu que enfei o futebol ali porque eu sou brasileiro e eu sou desses. Isso que aconteceu mesmo. E o último ponto é, papa Francisco rejeita sapatos vermelhos? Então, sim. Desde o início ele rejeita todo o glamour de ser papa, toda a riqueza de ser papa. Até hoje, ele não veste os sapatos vermelhos do pontífice, ele veste os sapatos pretos dele, ele usa o crucifixo realmente que é dele e ele diz que ele não gosta de glamour e ele é progressista e ele não é conservador e até hoje ele irrita a ala conservadora dos arcebispos do Vaticano, eles que lutem. Basicamente é isso que o papa Francisco fala, me deixe em paz, vocês que lutem. Mas ele é muito bom, Vivana, ele é maravilhoso. Como foi retratado pelo menos, o alto pardal lá andando na hortinha falando, nossa, minha mãe fazia tudo comida com orégano, é muito bom, não sei o que. Tipo, é um clima gostoso de ver. Ele é um cara genuinamente carismático, né? e tem uma energia e tem uma energia e é muito louco porque quando ele veio para substituir o Papa Bento, muita gente ficou confusa sobre isso porque, como fala no próprio filme, o precedente é no ano 24. Quem estava lá, né? E é muito confuso um Papa Abdicai e tudo mais. Então, acho que os católicos mais fervorosos, assim, ainda mais com tudo que ele fala sobre aborto, divorciados, homossexuais, mulheres, ele se posiciona muito sobre todos os assuntos polêmicos e quando você se posiciona, você apanha. Na internet, então, então ele é muito criticado pela área conservadora realmente do catolicismo, né? Sim. Mas eu acho ele de uma coragem e de uma força, assim, sem igual, né? Ele é impressionante. O filme é muito bonito, é uma grande ode à liderança. É. Você reconhecer que não é o seu momento mais, que suas decisões foram um erro. Você é uma boa pessoa, você quer fazer o bem, só que o mundo não está preparado para você. Esse reconhecimento, tipo, você está no seu grande momento de vida, né? Conseguiu chegar ao topo máximo do mundo. É verdade. E não é para você. É muito doido. E você reconhecer ali quem é a pessoa correta, chamar para conversar, entender qual é qual é dessa pessoa, mesmo que você discorde, entender quais são os seus pensamentos e discordar ali na cara e ouvir a resposta e falar, cara, esse cara é mais administrador que eu. É. Não, e assim, o legal que ele, o próprio Papa Francisco fala para o Papa Bento nessa reunião. Essa reunião eles tiveram também. Essa reunião que aconteceu dessa conversa longa em que o Bento realmente falou com ele isso, eles tiveram esse encontro. E ele, ele fala muito abertamente, assim, o Papa Francisco fala para o Papa Bento. Ele fala, você sabe por que que os maiores líderes do mundo vêm aqui te encontrar? Porque você vai morrer nessa função. Porque você não tem escolha. Você não tem opção. Então, a sua palavra é muito definitiva para todo mundo. E, pela primeira vez, isso ia acontecer, de não ser definitivo. E aí? E os conselhos que você recebeu de um Papa que não quer mais ser Papa? Será que valem? Você gera dúvida nos crentes, né? Da religião e tudo mais. Então, dos fiéis, né? Então, eu acho muito interessante essas discussões, essas frasezinhas que o filme solta de reflexão. Eu também. O Papa Francisco, na vida real, ele está ativo nas redes sociais. Várias. Tem o perfil oficial, tem o perfil oficial do Papa Francisco no Twitter e em várias línguas, em todas as línguas de países católicos, inclusive no Brasil. é pontífice, não lembro o número, underline PT. E ele fala palavras muito legais, ele é um cara realmente progressista, ele distribui palavras de progresso para a igreja católica. Não é Papa Francisco, arroba Papa Francisco com underline PT? Não, é pontífice. Ah, tá. Ele realmente distribui pontifex, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, é legal indicar para a galera, né? Eu acho bonitinho. porque ele é um cara muito legal, sabe? Ali, 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 é o primeiro. É pontifex, underline PT. Ah, tá. É isso mesmo. PT de português. Isso, é pontifex, né? Na verdade. Underline PT. E tem várias línguas, enfim. Ele é um Papa muito engajado em modernidade, muito engajado na juventude, eu acho isso muito legal. Para uma igreja que é considerada tão conservadora, né? No mundo inteiro, eu acho legal você ter um cara à frente assim, engajado na mudança. E Dois Papas está aí, então, disponível na Netflix. Uma aula de liderança, uma aula de Anthony Hopkins bebendo Fanta e tocando piano. Incrível. Incrível, assim, chorei no filme. E assim, é uma história de uma conversa de dois senhores, cara. É isso, gente. Dois velhinhos conversando mesmo. Mas é maravilhoso. Quando você sabe parar, sentar e ouvir, se torna uma aula de vida. É muito, muito, muito gostoso de ver o filme. Eles estão sensacionais. A fotografia do filme está sensacional. A vontade. Está tudo lindo, sabe? Tudo lindo. A história dos flashbacks, enfim, aquela parte do ataque militar na Argentina, que foi um caos que nem no Brasil. Pessoas morreram. Acho que 30 mil pessoas morreram, né? Que fala no filme. É, para quem defende ditadura no Brasil... Fica aí a dica de ver os pontos. É, dá uma olhada. Dá uma olhada. Não é tão legal assim. Mas eu acho interessantíssimo um filme desse chegar agora num momento tão crucial da igreja, em que eles estão se reconstruindo, num momento tão julgador da humanidade. Acho fantástico. E o Papa Francisco tem palavras incríveis sobre viver em bolha nesse filme. Recomendo. Para a galera que está aí na internet guerreando, tentando dizer que Star Wars é bom ou ruim, vá lá assistir o Papa Francisco te dando umas boas lições. Talvez você precise dormir melhor depois do Papa Francisco. Boa! Assista a Dois Papas, conta pra gente o que você achou aqui. Eu acho digníssimo o nosso Jonathan levar o Globo de Ouro. Eu também acho. Quem sabe leve também de melhor filme, não sei. Mas eu acho que é um páreo duro, assim, é um filme gostoso. É um filme que merece. Páreo duro! Beijo! Conta pra gente o que você achou de Dois Papas. Tchau! Show! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.